Ok pessoal, nós estamos celebrando os 35 anos de SPT Comemorando essa festa, nessa tata muito querida Que começou ontem, quinta-feira, dia 18 de agosto No The Noite, com muitas atrações No The Noite com o Danilo Gentili Vou falar os nomes aqui que foram Das pessoas que foram comemorar esses 35 anos de história De um programa tão sensacional que eu amo muito De todas as programações do SPT Eu admiro muito os trabalhos de Danilo Gentili, Otávio Mesquita, Raquel Gerazade Eric Anzaroli, Silvio Santos, Livio Andrade, a Flor Amama Bruschetta, Romano Hennegan, Jean-Paulo Campos Moacir Franco Fabrício Fasano Luiz Ambiel, Felipe Campos, Raul Gil Carol Firondino Todos eles foram comemorar no The Noite Ontem à noite Comemorando os 35 anos de história De nossa emissora muito especial Que conta a nossa história Até o serial de Chaves Passa desses 35 anos de SPT Muitos programas que já passaram Até o programa da Hebe também passou no SPT Há muitos anos também E admiro o SPT Um caminho Da liderança Sempre Conquistando o seu espaço Seu momento E tudo que a gente já Tem feito Tá aí Né Com as pessoas que estão chegando Algumas pessoas que já estão no ar Há muitos anos Né Graças a Deus Comemorando esses 35 anos De uma emissora De primeira Uma emissora que Tem novelas que Foi sucesso também Como Carrossel Cúmplices de um Rescate Chiquititas Um Carinha de Anjo Muitas novelas Já passaram Nesses 35 anos De SPT Parabéns Sucesso mais ainda Que venha Outras 35 anos Pera frente Obrigado Valeu galera É isso aí Feliz aniversário Tchau 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 Tchau